Vamos começar esse papo aqui, meu nome é Claudio, sou editor da Zorabatana Books e aqui está reunindo seis autores com obras publicadas pela Zorabatana no final do ano passado, então aí começar, assim cada um falar um pouco do seu trabalho, também se quiser falar também como começar a fazer histórias de quadrinhos e contar um pouco da história e dos trabalhos atuais. Bom, eu sou Marco Oliveira, comecei a fazer quadrinhos mais ou menos em 2009, comecei a publicar tirinhas do humor na internet, criei um blog, o blog Overdose Neopática e na verdade eu sempre desenhei, só que antes eu não tinha espaço para publicar, não tinha um jornal, não tinha para quem mostrar esse trabalho, aí quando eu percebi que a internet me dava essa liberdade de expor meus trabalhos, aí comecei a fazer o blog de tiras e fiquei, acho que no final de 2009, publiquei tiras durante uns de currículo até hoje, hoje com menos frequência. Em 2013, publiquei o primeiro livro de forma independente, que é o Overdose Neopático, livro de tirinhas, e aí o blog ganhando fama, foi ficando famoso e consegui no ano seguinte publicar algum segundo livro, que é uma gráfica nova, que é Os Cuidados de Rafaela, que foi em parceria com o roteirista Marcelo Saravá, um projeto que foi financiado pelo PROAC, do estado de São Paulo, e esse foi um desafio bem grande, porque eu estava acostumado a fazer tiras, que são ideias curtas, desenhos pequenos, então, quando surgiu essa oportunidade de eu fazer uma história longa, foi complicado, eu tive que sair de um estilo de quadrinho para o outro, mas consegui colocar o meu estilo de quadrinho, que é um estilo mais cartunizado, por uma graphic novel, e ficou um resultado bacana. O Overdose foi em 2013, a Os Cuidados de Rafaela 2013, 2014 e 2015, no último. Esse também foi selecionado pelo PROAC, é um livro de quadrinhos mais experimentais, tem um certo tipo de humor, mas é um humor bem suave, que não necessita de tirar o riso das pessoas, e que brinca bastante com a experimentação gráfica que a linguagem dos quadrinhos proporciona, então é isso, e agora eu estou terminando um projeto novo, que é uma gráfica inóvel, igual a Os Cuidados de Rafaela, que se chama Finório, só que dessa vez vai ser roteiro e desenho meu, essa eu pretendo lançar no Comic Con. Obrigado por vocês terem vindo aí, sei que é difícil deixar o sábado para ver os outros falando, é, meu nome é Leandro Belich, eu comecei fazendo quadrinhos, é, mais ou menos, se você prefira, de alguma forma, padrinhos, é, assim, a gente que trabalha com padrinhos, tá sempre fazendo, você desde criança, é, né, então acho que a formação, o processo de, de se tornar um autor bem-vindo, assim, né, eu acho que é muito pra todos, o desenho, contar histórias com desenho, isso é uma formação contínua, né, mas eu, assim, comecei publicando algumas coisas na internet também, na época dos blogs, né, não sei se ainda existe isso, blog, é, colocava, fazia as mesmas historinhas, tirinhas, assim, mas era tudo muito, muito primário mesmo, bom que não seja até agora, mas, mas era bem mais, né, é, depois, é, eu tinha, na época, uma antologia chamada Front, da Via Lettera, não sei se vocês lêem, era uma antologia só de quadrinhos brasileiros, é, publiquei duas histórias lá, foi bem assim, né, é bem desanimador eu falar isso, mas eu publiquei duas e na terceira eu fui, é, aprovado e faliu a antologia, então você fica pensando, será que eu contribuí para a falência da antologia, né, publiquei duas e depois na terceira eu já não publiquei mais que nem a editora que era, é, e por causa dessa experiência de publicação, tinha, né, você tem algumas coisas publicadas aí muito interessantes, né, no papel, né, e eu mandei um projeto pro Proac, que é esse, o Desistência do Azul, foi meu primeiro trabalho, assim, trabalho mais de fôlego mesmo, e esse foi em 2012, publicado, com o Programa de Científico, né, do Proac, e depois, na sequência, dois anos depois, né, eu fiquei no ano passado, o Lulu Punk é uma adaptação do, do conto Os Crimes da Rua Mola e do Edgar Allan Poe, e é isso, próximo, acho, acho que eu consigo esse ano, o Schwartabloid, que é um artista policial também. Eu sou a Germana Viana, obrigada que vocês comparecerem hoje, é, eu já trabalho com quadrinhos há algum tempo, mas eu sempre trabalhei nos bastidores, eu era, especialmente nos quadrinhos mainstream, eu sempre trabalhei com agenciamento de artista do mercado norte-americano, com diagramação e treinamento de material da Panini e da Mythos, né, mas, como ele mesmo disse, quem gosta e trabalha com quadrinhos, pense em fazer quadrinhos desde que tem seis anos de idade, né, e embora você escute o tempo todo, né, isso não vai dar certo, pior ainda quando você é mulher, não, isso não vai dar certo quando você é mulher, né, aí se você viria insuficiente, você continua, e aí eu participei de um, fui visitar o Fico de 2013, e eu fui como se viu, fui só pra passear mesmo, eu nem fui, mas foi como se viu, e aí o que aconteceu? O Jorge Pérez pegou um material meu, porque um amigo mostrou pra ele, e nem ligo que ele não tava enxergando muito bem, mas ele voltou super perto do olhinho, assim, eu tava com um tapa-olho, e ele começou a elogiar e analisar o meu trabalho, e ali, cara, eu esqueci que eu falava em inglês, eu esqueci qualquer coisa, eu fui pro canto, meu marido me levou pro canto, porque ele já me conhece, sabia que eu já ia desidratar de chorar? E aí me levou pro canto, eu chorei loucamente, e dali eu falei, ó, daqui não faço, eu esperei mais de dez anos pra fazer meus próprios quadrinhos por pura insegurança, então vambora. E aí com a internet, até por conhecer todo o processo que você precisa pra publicar um material, com a internet você sabe que você não precisa desses processos, você não precisa de um estoque, você não precisa de uma distribuição, você consegue chegar num leitor do Acre, sabe? E aí, inicialmente eu pensei em fazer o meu material, que é um material que terminou sendo publicado numa outra editora, que é Carlos Bordelho e Aspiratos do Espaço, e eu comecei a publicar na internet, quando tinha um material uma quantidade suficiente, eu comecei a apresentar em editoras e fui convidada por uma que eu não tinha apresentado. E aí, numa das feiras de padrinhos, o Paulo, o Claudio me abordou, ele falou, eu tô querendo fazer uma coletiva, um mix, uma revista mix com garotas, com mulheres, autoras, e a ideia dele é espetacular, né? Ele passou pra gente um e-mail com um spams e pediu pra gente trabalhar histórias em cima de spams de e-mail, e esse é o resultado da minha Camila. E atualmente eu tô trabalhando também nesse bordelo, mas principalmente no material do Pagu Comics, que é um selo do Social Comics, que tem grupos de mulheres desenvolvendo histórias de super-heróis mulheres. Então, esperem que dia 8 de julho já saia a minha também, que é As Empoderadas, que é o nome mais cafona que eu tive nesse momento. E eu tô mal feliz que eu consegui achar o nome mais cafona que tinha. Não é culpa delas, tá gente? Vou dar um spoiler. A imprensa descobre que tem gente super-poderosa e começa a chamar as meninas de super-empoderadas. E é isso, minha caminhada com padrinhos é mais ou menos isso, e eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida fazendo outra coisa quanto quadrinhos, então acho que eu vou estar com uns 90 anos com andador e ainda tentando fazer quadrinhos. Boa tarde, sou a Camila Torrano. E, bom, a Germana já falou, todo mundo quando é criança falou umas áreas de quadrinhos, já quer escrever. E era também uma válvula de escape no meu caso porque eu queria falar sobre monstros, sobre morte, e eu era criança esquisita do colégio. Aí eu achei nos quadrinhos e nos videogames um modo de botar pra fora tudo isso. A Turma da Mônica era meio chato pra mim, era legal, mas era chato. E aí no videogame é que eu via o Doom e todas aquelas tripas voando, aí eu era uma criança feliz. E também porque eu podia tirar sarro de tudo que eu via, então eu tirava sarro dos meus familiares, até hoje eles têm compilações assim de quadrinhos em que eu tirei sarro da cara deles. E aí quando eu entrei na faculdade é que comecei, eu fui convidada pelo pessoal lá da ECA pra publicar, e aí eu comecei a levar quadrinhos um pouco mais a sério, mas no meio do caminho eu me decepcionei com ele de novo, e aí eu falei que eu queria ir pra games. E aí eu fui, trabalhei um tempo na Ubisoft, aqui no Brasil mesmo, e depois de um tempo eu encontrei o Héctor e ele me ajudou a voltar pros quadrinhos. Em 2011, 2012, eu fiz A Travessia, que é uma história de terror em meio gótico, pra editora Escrita Fina, que é sobre um casal de irlandeses que atravessam o Atlântico em busca de uma alguma olvida, aí acontecem coisas. E aí o que eu tô aqui é com o spam, que assim como a Germana já apresentou, e no meu caso, o meu spam é sobre uma senhorinha católica de mais de 70 anos que recebe um vibrador em casa. E aí coisas acontecem também. Oi, pessoal, boa tarde. Sou o Héctor Lima, sou roteirista, e sou co-autor da Sobobrasilis e do Barão Macado. Sobobrasilis é uma história de humor sobre os bastidores de uma novela das oito. Do ponto de vista dos roteiristas que matam uma personagem importante, tipo uma caminha, assim, e eles têm que pensar em como eles vão terminar de contar a novela, com todos os aspectos envolvidos de imprensa, de pressão de produção, de emissora e tudo mais. E foi feita com três outros autores. O Barão Macado é uma história policial, tradicional, só que tem uma ambientação brasileira e tem um certo fundo de discussão social, assim, de temas relacionados a crime e classes sociais, enfim. Eu faço quadrinhos há uns dez anos, mas publicado, assim, profissionalmente há uns quatro. Publicado independente, fiz webcomic também. Teve um webcomic que eu comecei a fazer chamado Major, mas não foi muito pra frente, foi uma paródia do Capitão América. Inclusive, mais tarde, a gente tá respondendo perguntas sobre o romance do Capitão América e o Black, se vocês querem discutir. E... A gente veio em carro falando dessa verdade inteira. E... É... Publiquei História do Terror também, e eu faço parte de um grupo de amigos, que é um coletivo, chamado Fictícia, do qual a Camila faz parte, que é um grupo que se publica e participa de eventos juntos e tal. E... Tô pra lançar coisa nova, muito em breve, mas que tá pra ser decidida ainda como. É... Mas eu trabalho como redator e... Como roteirista... Todo mundo tem umas coisas paralelas rolando, né? Inclusive, eu publiquei na fronte também. É... Não sei se foi os mesmos números que eu liado, foi o número 9. É... Mas era prosa, era um conto. E... E é isso. Valeu. Meu nome é Aluir. Eu trabalho com padrinhos praticamente desde criança. Com 10 anos de idade, comecei trabalhando com o Maurício de Souza. Eu acho que um dos pontos altos dentro do estúdio do Maurício foi a aprovação de um projeto meu. Ele me solicitou pra criar o... O negócio da China. Eu tô negociando com ele e apesar de ser contratado dele... Apesar de ser contratado dele, eu solicitei o crédito na revista. Como ele não queria colocar crédito, então eu resolvi tomar outro caminho. Comecei a trabalhar com o Estúdio de Abril. Desde o Estúdio de Abril, depois de um determinado período, eu achei que o mercado não tinha... Não havia uma perspectiva muito boa apenas para o mercado nacional de globalização. Então eu comecei a buscar... É... Contatos no exterior. O resultado disso foi... Foram vários trabalhos com artes e comics, primeiro. Em seguida, o... O Steam, que é a clube da Warner que me incomodou pra... Pra trabalhar com eles, pra fazer os starboards. E faço starboards pra eles até hoje. Além de quadrinhos, que eu ainda continuo fazendo quadrinhos. Parei por um tempo de fazer quadrinhos pro exterior. Pra me dedicar o meu projeto. Que não é só esse livro, né. O projeto... Ele vai um pouquinho além do livro, né. Mas eu ainda continuo financiando o... Esse projeto com... Os trabalhos de starboards que eu faço com os estudos americanos. Então, entre o... O material que eu faço com os estudos americanos, tem muita coisa que vocês veem... Praticamente todo dia. Entre eles, bem dez. É... Os mais conhecidos. Scooby Doo. Que é... Teve uma série do Tarzan. Algumas coisas recentes pra Disney. Que ainda estão sendo produzidas pra lançamento em breve, né. Entre outras coisas, né. Também com... Um material... Novo... Do... 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 é um personagem, eu estou contando, na realidade, a biografia de um ator que sempre existiu. Vocês provavelmente devem conhecer, só que vocês leram muito pouco sobre ele, porque eu sou o primeiro cara que está escrevendo a respeito dessa biografia do Perigo. Então, na realidade, o livro, ele conta a respeito das origens do personagem, o ator do Perigo. E tem desenvolvimento ainda. O Cláudio foi a primeira que se habilitou a publicar essa primeira parte do projeto, mas tem muito mais pra ele do que. Eu queria perguntar para não só o Cláudio Ler, mas para todos. Assim, cada história que você explicou que é baseado no ator que viu, que eu estava lendo, eu não lembrava, mas tudo tem uma origem, uma inspiração. Vocês tiveram algo, tipo assim, que falam, por exemplo, da Germana no conto lá. No final do conto você vê que alguma coisa aconteceu no dia a dia mesmo, que realmente foi inspirado no acontecimento. Isso gerou, por exemplo, deu um tec na cabeça para o promotor fazer desse jeito, ou algo inspirou vocês a fazer, um conto, assim, o que seria um filme, uma série, uma música? É assim não, eu não souberra. É, no meu caso, por exemplo, eu tirei muito, muitas ideias de coisas que eu já, já estava habituado por mim também. Isso é muito normal, né? Mas que às vezes a gente trabalhando muito com quadrinos, você não tem sempre a oportunidade de fazer exatamente aquilo que você gostaria, né? Normalmente, o ideal seria que você, por exemplo, tenha um acordo com um roteirista, né? Então o roteirista, ele te conhecendo, ele vai colocar elementos dentro do roteiro de coisas que você realmente gostaria de fazer. Isso, infelizmente, raras vezes acontece, né? Por exemplo, um episódio mais ou menos nesse sentido, que foi mais ou menos o que me levou aqui a abdicar temporariamente de quadrinhos, foi com o Espírito. Eu recebia os roteiros do Espírito, mas o conteúdo do roteiro não tinha, assim, tantas coisas que eu achava que eu percebi, esse personagem merecia, né? Em um determinado período, eu conversei com o editor e eu realmente tive que falar para ele, olha, acho que aquilo que merecia muito mais. Então eu parei de fazer quadrinhos para as editoras grandes e comecei a jogar nesse material coisas que eu realmente gostaria de desenvolver. Então, no caso do Sabor Brasilis, a gente se juntou, são quatro amigos, tem o Jorge Scholl, o Felipe Cunha e o Pablo Casado, são dois fazendo roteiro e dois fazendo arte. A gente tinha organizado o... o Pablo Casado é um dos autores do Mariana Belli, que é um joguinho muito legal. A gente tinha organizado uma coletânea chamada Link Shot, na verdade eu organizei, eles me ajudaram a editar, ela foi publicada digitalmente, só em inglês, pelo selo Monkey Brain, que é do Chris Robertson, que é o cara do Eyesong, um dos caras que fazem o Eyesong. e a gente queria fazer alguma coisa juntos, que deu muito certo a parceria, então a gente fez de trás para frente a história. A gente não tinha uma ideia, a gente pensou, vamos fazer algo juntos, o quê? Algo brasileiro, o quê? Futebol, carnaval, novela. Aí a gente fez uma história sobre um comitê de criadores, já que a gente estava criando a história em grupo. e... cada um tem seu gosto por novelas, o Pablo, na verdade, dos quatro era mais noveleiro, mas a gente pesquisou que cada um lembrava que gostava mais, foi atrás de coisas. Tem alguns personagens que parecem figuras reais ligadas ao universo de novelas, e... mas foi isso, assim, essa história nasceu de trás para frente, uma parte de uma ideia específica. Já o barum no capo surgiu, inicialmente, de um assalto que eu sofri, à mão armada, em Santos, que é minha terra natal, e aí eu passei por aquelas frases que todo mundo passa, né, de raiva e tal, não sei o quê, e depois eu comecei a pensar, não, é... por que que tais pessoas chegaram nesse ponto de fazer uma coisa dessas? Então, fui desenvolvendo a questão do justiceiro clássico de história pública, antiga, só tipo Sombra, porque é uma influência forte mais do que até o próprio justiceiro da Mara, e tentar colocar isso no contexto brasileiro, e tentar discutir um pouco a questão de moralidade, em relação a quem comete o crime, por quê, a morte ou não e tal, e, na verdade, a personagem principal, mesmo, dessa história, é a Renata, que é uma jornalista, que está tentando investigar a questão do barum matato e de uma brilha de gangues de traficantes que estava acontecendo na história. Desculpa. E o barum matato, ele é visto como uma aparição, assim, as pessoas não têm uma noção do que que ele é e tal, então eu queria discutir esses temas, basicamente, nessa história. Eu vou contar dois tipos de processo que eu tenho. Então, o primeiro que é o mais certinho, que é a travessia, que foi por encomenda da editora. Eles falaram, a gente quer trabalhar com terror, quer fazer quadrinhos, e, então, nós vamos dar como tema pra você, o mar. E eu, pessoalmente, gosto muito de estudar a história da imigração irlandesa aqui nos Estados Unidos, então eu peguei isso como base, gosto também muito de mar, de barcos e tudo mais, e fui fazendo essa mistura. Escrevi o roteiro, foi recusado porque era muito violento, eu tive que baixar o tom. Não deixaram matar todo mundo. Mas é que foi bom, deu pra retrabalhar todo o roteiro, ficou melhor. E existe o outro que eu sei que é muito clichê, mas, enfim, processos artísticos, por vezes eles são clichês ou eles são ridículos, que é, às vezes eu fico com, às vezes vem uma frase ou uma ideia fixa na minha cabeça e ela fica me perturbando, alucinadamente, assim. E no caso do spam foi o seguinte, eu tava quase pra dormir e, às vezes, é um momento de madrugada eu tenho as melhores e piores ideias. E aí, é sério, são vergonhosas, elas são muito boas. E aí começou a... me veio uma frase só na cabeça, que foi, assim, Dona Tereza ameaçou quebrar toda a porcelana do céu e quebrar e cortar fora o pinto dos peruvinhos. E aí, aquilo ficou, assim, na minha cabeça. E eu não conseguia dormir com isso porque eu comecei a rir, mas de onde que veio isso? E aí eu sentei, eu tava muito sonâmbula, eu comecei a pensar, putz, eu preciso trabalhar nisso. E fui, assim, forçando, sonâmbula, eu só escrevi, assim, umas coisas bem básicas, essas frases principais, dormi. E aí, no dia seguinte, eu olhei e falei, bom, a ideia é idiota, mas ela sobreviveu. Então, vamos tentar trabalhar. E eu escrevi por cima e eu até cheguei a mandar pro Héctor o roteiro. Falei, pô, eu tive essa ideia e eu queria falar sobre isso. E aí, o que eu puxei pra Dona Tereza é o seguinte, que é uma coisa que eu gosto de discutir muito, que é a sexualidade. E, principalmente, a sexualidade na terceira idade, que ainda... morte e sexo são tabus pra gente. É ridículo como morte é um tabu, o negócio mais certeiro que vai ter na vida. Todo mundo vai morrer. E ninguém quer falar sobre isso. E ninguém também quer falar sobre sexo quando mais velho. Tipo, você continua guipo. Você vai continuar sentindo tesão ou vai pensar em sexo, qualquer coisa assim, ninguém... Não, é que você envelhece parece que você fica santo. Não! Não vou pensar em piroca, não vou pensar em pereca. Não, até parece. Mas, é, aquela era festa dessas estripeiras quando tá mais velho. Então, foi isso. Eu juntei tudo isso, deixei meio que na gaveta. E aí, o Claudio veio e fez essa oferta. E aí, um dos spams era de aumentar seu pênis ou era de vibrador. Eu falei, pronto, é esse. É agora. Então, esses são os dois processos. Às vezes, é porque eu encasqueto com alguma coisa ou porque me pedem. Mas, normalmente, a questão de encasquetar é o que mais acontece. Pô, eu quero falar sobre canibalismo ou eu quero falar sobre autópsia. Aí, eu fico nisso até tentar encaixar de algum jeito que seja aceitável socialmente. Bom, o meu caso, é, como você viu tem no finalzinho, né? Eu, eu... tem uma coisa que eu adoro fazer. Eu sou super voyeiro de cotidiano. Eu vou na padaria, eu fico olhando ali o que o pessoal tá falando. Eu vou no cinema, eu fico ouvindo o que as pessoas estão falando. Porque eu acho que, por mais que eu esteja uma super-fan de super heróis e tudo mais, Mas eu sou muito fã também de quadrinhos como Love and Rockets, como Pinky Girl. Então quer dizer, e fora quadrinhos, pelo menos no meu caso, não estou dizendo isso que é no caso de todo mundo, mas no meu caso, eu acho que para produzir quadrinhos, se eu só olhar quadrinhos vai virar uma entropia. Então tem uma hora que eu tenho que ficar olhando outras coisas. Então eu adoro cinema, eu adoro música. Então todas essas coisas me influenciam, viram um caldeirão de ideias que eu uso. Na história do Spam, que por sinal é a minha mais comportada, o que é muito difícil de acontecer, né? A minha mais comportada, eu ficava separando, tirando da mão das crianças, não fica. Eu falava, não, quando seus anos estão muito aperto, não pode ver, tem da Camila. Quando você tem? Mas assim, a minha ideia é que eu sempre, eu tinha visto um filme do Jinjian Moshi, que ele vai basicamente trabalhando o cotidiano de uma turma ali. E eu queria muito experimentar isso numa história. E aí quando o Claudio surgiu com essa ideia do Spam, eu falei assim, puta, o que seria a coisa mais inusitada com o Spam? Porque eu não quero cair no normal de falar sobre tecnologia. Aí eu pensei, porra, uma mina que pensa que o Spam, ou que ela bota na cabeça dela que o Spam, é uma maneira dela prever o futuro. É um horóscopo para ela, entendeu? Então aquele Spam chega no e-mail dela, ela vai vendo e ela encaixa em situações do dia dela, para que vire, tipo, uma previsão. Porque que nem o horóscopo, né? Que é brincadeira, né, gente? Tem gente que acredita nisso. Quem acredita, desculpa. Mas é um troço que você lê e que você vai encaixando ali para a coisa resolver. E aí eu fiz a mesma coisa com o Spam. E a metodologia, como a Camila falou, tem coisas que são clichê, são bem isso de se acordar de madrugada com uma ideia, e outras são ideias que já estão lá perdidas, já estão lá guardadas ou perdidas há muito tempo, e que você retoma e uma coisa se alinhava na outra e funciona. E no meu caso é um caldeirão de influências mesmo, porque eu não conseguiria trabalhar quadrinhos só lendo quadrinhos. O meu é uma história policial, né? O Dupin, não sei se vocês conhecem o nome, veio do personagem, agora é um pouco. Na época que eu estava construindo, pensando em uma nova obra, uma nova narrativa, eu estava muito absorvido pelos autores de história policial, desde o mais básculo até o contemporâneo, como o Henning, o Ian Hansen e tal, e eu queria fazer uma coisa assim que fosse, que tivesse a levada da roupa policial, né? assim como o Tio Deterte, vocês viram, são coisas que tem a levada do policial, mas que foge um pouco, vai para uma outra coisa, tem mais uma carga do cotidiano também. E eu peguei essa coisa porque o Dupin, o Tio Deterte é o primeiro conto policial conhecido como um árvore da literatura policial, né? Que tem a história do jogo, do assassino, do detetive e tal, e eu queria pegar uma coisa para exercitar esse tipo de narrativa precisando. Mas, ao mesmo tempo, eu odeio adaptações literárias do quadrinho, e eu acho que não gosto de ninguém, mas é muito, acho, sei lá, não é oportunista, porque se pegar e de repente, dependendo de uma, dificilmente, se dar uma coisa boa, assim, né? Mesmo o Eisner fazia umas coisas, mas ele, não sei, acho que eu não gosto. E eu queria fazer uma coisa que pegasse isso e desenvolvesse para uma, como se fosse um universo alternativo, né? Então eu peguei dois adolescentes para investigarem o crime e tal, mas com uma outra levada mais literária também. É isso. Respondida a pergunta? Não, não. O meu processo funciona, basicamente, o meu cérebro funciona de acordo com o que me propõe a fazer. Por exemplo, quando eu comecei a fazer tiras, como se eu tivesse ligado uma antena que estava desligada. Então, uma captação que estava desligada, a partir do momento que eu me propus a fazer tiras, qualquer situação do cotidiano, eu já me ligava, isso daí dá uma tira. Aí eu desenvolvia, a partir dessa pequena ideia, eu desenvolvia uma tira de humor. E, não sei se vocês conhecem, mas o humor, as tiras do gordosmopático, que são um humor meio asco, bastante tira, bastante burro. Esse é um tema recorrente, porque é um objeto que dá muito o que falar. Então, eu fazia só tiras. Aqui eu estou quietinho, mas com os meus amigos, quando a gente se junta, a gente só fala merda, então sempre tem material. Estou confortadinho aqui. E depois de fazer isso daí, que eu fazia só tiras de humor, que apareceu a situação de Rafaela, eu não fui totalmente diferente. Então, nesse caso, foi o Marcelo Sarabá que fez o roteiro. Então, apesar de a gente ter trabalhado depois do roteiro final, o roteiro é do Marcelo Sarabá, a criação da história é dele. Então, mas agora eu estou trabalhando numa história minha, e depois que eu fiz essa história, aí eu comecei também a perceber esse mundo das graphic novels, que minha antena também não captava essas ideias mais longas. Então, não surgia nem uma ideia de história longa pra mim. E depois que eu fiz esse A Cidade de Rafaela, já surgiu uma outra, que vai ser o Finório, que surgiu também de uma ideia pequena, mais ou menos assim, você vê uma reportagem na TV, você pensa que em torno daquilo pode ter uma história. E aí você cria a partir daquele ponto de partida. tem uma outra também que é uma ideia que eu tenho na cabeça de história longa, que provavelmente vai ser um projeto futuro, que a história veio de um final, de uma cena. Eu tive uma ideia de uma cena, como é que a história terminaria, e eu falei, isso daí daria um bom final de filme. E aí, a partir disso, eu fui criando, voltando na história, criando as ideias que poderiam terminar naquilo ali que seria bacana. E aí já vem outros temas. Conforme você se propõe a criar, outros temas vêm surgindo. Você vai ampliando o seu universo, acaba saindo uma história. Tanto pra histórias pequenas, quanto pra histórias longas, pelo menos pra mim, assim funciona. Poderíamos falar um pouco, como é trabalhar pra uma editora, as coisas boas, as coisas ruins, como é que o PSI trabalhar pra editora? Ah, eu sou bonita. Pode falar mal? Pode falar mal. Não sou honesto aqui, né? Olha, eu... Eu publiquei... Eu tenho três livros publicados. Um é independente. Dois, pela Zorabatana. Então, trabalhar com o Cláudio, o Cláudio dá bastante liberdade pros autores. Todos os autores sabem disso, né? Que a gente tem essa liberdade, não é um editor chato, mas eu sei que tem editoras que entram em atriz com o autor e às vezes tinha certo atrito, mas no meu caso eu não tenho problema porque eu só publiquei pelo Zorabatana. O Cláudio tá aqui, eu não posso falar nada. É, então, não é só pela presença do Cláudio, mas realmente foi muito tranquilo fazer a espanta, porque quando ele chegou com essa proposta, uma das primeiras coisas que eu falei é pra qual é o público, o que eu vou poder falar e o que eu não posso falar. Não vai ser pro público adulto. Posso botar palavrão? Pode desenhar finto? Pode. Aí ficou tudo. Porque eu já tinha essa ideia ingapetada, né? Não ia ser o problema. E aí com a escrita fina já foi um pouco mais complicado, porque eles insistiam que tinha que ser infanto-juvenil. E eu olhava pra eles e falava tipo, vocês estão enxergando o meu trabalho, isso aqui não tem nada de infantil. E eles insistindo, até que de algum modo, acho que de tanto minha teimosia, que a Germana também já conhece, a gente tem que ser teimosa às vezes, quando acredita mesmo, é conseguir convencê-los de que, pô, pelo menos subissem pro juvenil. Pra que nem que seja um pouquinho de sangue, porque senão, pelo menos, não, comigo iria ser de portão, não vai dar certo. Eu vou querer fazer o Mickey e trouxe e dá, mas eu não vou querer desenhar um bagulho fofinho. Não é por chatíssimo, mas não é por parte da minha linguagem. Isso também se aprende, a respeitar a sua linguagem. Porque às vezes tem editor que quer muito que você vá pra um outro canto que não é o que você quer. aliás, não é o que você faz, você faz bem. Então, pode ter esse, esse, oi, não, conflito. E, e também experiências, assim, de problemas de pagamento, de royalties, isso pode acontecer. E, pelo menos, a minha experiência na Zorabatã tá excelente. Eu já conversei com o Claudio, ela deixou aberta aí as portas. Então, só elogios, não é porque o chefe tá aqui. peraí, só vê se mais alguém vai falar. Eu, eu trabalhei, eu trabalho com a Zorabatã e, Claudio, eu mandei simpular a caixa, mas na verdade isso é legal pra caramba. Não, é sério, eu não posso reclamar porque eu tive muita sorte nas três editoras com quem eu trabalho ou com quem eu trabalhei, eu só peguei gente muito legal e que me deu liberdade de colocar a minha criação do jeito que eu queria. Minhas piratas saem pela Jambô exatamente como eu queria, tanto que eu não tinha apresentado pra eles porque eu achei que não tinha a ver com eles, mas eles queriam um selo de quadrinhos, né, só que não tem viés de RPG. E aí, inicialmente, a Jambô, ela tinha um trabalho todo voltado pra RPG. E aí, quando eu não mostrei pra ele, eu falei, cara, mas tem palavrão. Ele, não, tudo bem, é feminista, tudo bem, tem um vibrador de pepino numa das histórias, tudo bem. Eu falei, então, tá, então aceitou. Então, eu não posso reclamar porque, no caso do Claudio também, o Claudio falou, ó, tá aqui, esse é o tema, pode fazer. Porque eu mandei pra esse olhar, ele vai mandar com altas correções, vai querer que eu mude isso, mas aquilo, foi do mesmo jeito. Mas existem, sim, editoras que vão ter uma mão muito mais pesada, seja porque o editor tá querendo te forçar a caber num formato que não é o seu, isso acontece muito com a gente, porque por a gente, não sei se vocês, mas a gente vai poder falar mais claramente do nosso viés. em geral, todo mundo acha que não é faz coisa fofa. E no meu caso, é todo mundo colorido e fofo. Só que a mensagem não é. Então, isso sempre acontece com a gente, alguém querer encaixar a gente num formato, entendeu? e tanto com a Zara Batrana quanto com a Jambô, mesmo com o pessoal do Social Comics, eu tô tendo uma liberdade maravilhosa. A minha dica por ser, eu ia falar puta velha, mas não é bonito isso, né, então eu vou falar, por ser uma pessoa que já tá experiente no mercado editorial, é que você procure direitinho a editora, tá? Hoje em dia, não pegue editoras que falam assim, olha, você me paga teu material e eu publico. Não, pegue editoras honestas, entendeu? Peguem esses caras, vão atrás desses caras. Apresentem projetos pra Zara Batrana, pra Jambô, pra editoras que são sérias, que têm respeito com o autor, tá? Não fique desesperado pra publicar, porque hoje em dia você tem a opção na internet, é uma opção a mais. É delicioso ver isso em preço, tá? Não tem, não tem como escrever. mas só vão atrás de editoras que respeitem o seu trabalho, tá bom? Senão não vale a pena. Senão você vai pegar o teu amor e isso vai ser distorcido de uma maneira que você vai odiar e vai chegar a não querer trabalhar mais. E só um comentário, nem todo editor é o capeta. Existem críticas que são construtivas mesmo. Porque a gente sabe que por ser artista todo mundo tem um ego muito frágil. Sim. Então, e às vezes o editor tá lá pra te dar uma luz mesmo do que a gente pode tá ruim, não tá claro, tenta mudar a tua coisa. Então, é você achar a pitada certa. É, o filtrozinho entre o teu ego, né, o filtrozinho entre o teu ego de você ter a certeza que é a mensagem que você quer passar e de você saber se você tá passando meio aquela mensagem. Então, confia no editor. Por isso, pegar uma editora de confiança. Porque se ele me der um conselho, eu vou seguir de hoje fechado. Entendeu? Mas uma editora que chegou pra mim já falou assim, olha, quando eu apresentei, pra uma das editoras que eu apresentei meu material, o cara chegou pra mim e falou assim, nossa, super legal, mas a gente podia fazer, sei lá, com uma cor diferente e aí a gente podia, você podia pagar metade da impressão e eu pago, saca? Então, esse cara não dá pra confiar. Entendeu? O cara chega pra um amigo meu que faz material medieval e faz assim, pô, adorito no material, mas olha, isso tem uma cara de Senhor dos Anéis, eu não queria publicar Senhor dos Anéis. Porque eu acho que já deu, né, depois de Game of Thrones, não tem mais por que medieval. Então, por que você chamou um cara que faz medieval, mano? Entendeu? Então, procure editoras sérias porque vocês podem confiar nos editores. E sim, é o que ela falou, não pode demonizar a imagem do editor. O editor tem experiência e ele sabe o que está te falando ali. Então, no meu caso específico, assim, esses quadrinhos aqui, eles são autorais e o Claudio, nossa, a Bacana é da liberdade total pra gente fazer o que a gente quer. No máximo dos máximos, ele dá uma dica sobre revisão, sobre clareza, sobre coisas técnicas, assim, do acabamento final da coisa. Mas nunca me prefere, assim. Existem editoras que, mesmo no autoral, elas querem mexer alguma coisa, como a Germana falou. Mas, por exemplo, eu participei da MSP 950, que foi o terceiro álbum de novos autores antes de começar o gráfico da MSP. e eu fiz com o Jorge da Cebu Brasiles uma história da Turma da Mônica. E eu refiz o roteiro umas duas ou três vezes porque tinham alterações. Por mais que fossem autorais, é, é, autoral, né, todo mundo estava assinando ali e tal, esse era o objetivo da antologia, ainda são personagens do Maurício. então ele queria certas coisas que, por exemplo, eu tinha uma fala de Cebolinha que era que ele falava droga. Aí ele falou assim, não, mesmo nessa MSP autoral, a gente não quer certas coisas porque, assim, o Maurício é cobrado por educadores que acham que não pode ter palavrão, eles acham que esse Cebolinha falar droga pode relacionar a droga substante. Então, você troca por uma sugestão, pindarolas. Aí o Cebolinha falou pindalolas. Ficou tão mais porno. Pois é. Mas, enfim, mas até aí, nesse caso, os personagens não são meus. Pola, né? Os personagens não são meus. Aí o Cebolinha é do Twitter, né? Então, mas os personagens não são meus. Eu respeito isso. Eu sou um personagem... Não, desculpa. Eu sou um personagem do Maurício, de uma empresa, de um conglomerado, ele tem objetivos comerciais com aquilo. Ele sabe o que é isso. Ele já trabalhou no estúdio. E, assim, quem trabalha para a Marvel descer essas coisas sabe que tem refações a serem feitas, personagens que estão sendo usados por outros autores e outros projetos que você não pode usar. Então, faz parte. Existem, mesmo em histórias autorais, escolhas que você faz podem ser mais puxadas para o lado comercial ou não. Depende. Isso a gente discute entre amigos, assim, mas como as histórias são da pessoa, é a expressão dela, a expressão mais pura dela, por assim dizer, apesar de que ela pode passar por um filtro e pensar, não, se eu, de repente, colocar tal coisa, eu posso diminuir a entrada do meu de vinho e galinha e tal. Enfim, é muito difícil. Então, com a Zarabatana a gente consegue uma distribuição muito legal no Brasil inteiro, você acha na internet fácil, tem eventos como esse aqui hoje, que não é o primeiro. Então, assim, muito legal trabalhar com a editora também, fazendo o seu próprio trabalho e editoras que te permitem fazer o que você quiser. Com a Zarabatana. Oxi! É, no meu caso, eu sempre tive a sorte de trabalhar com editores com quem eu tive um bom relacionamento e, óbvio, varia muito o relacionamento que você tem em relacionamento profissional de editor para editor. Por exemplo, trabalhando com o Maurício, normalmente ele dispassa o material, mas aí falando que a experiência, inclusive, é um pouco diferente. Eu posso dizer que eu tive experiência nos dois modos, tanto trabalhando com o trabalho de autor, como também trabalhando direto com propriedades de outros autores, como, por exemplo, a Turma da Mãe, o Maurício. Normalmente, ele, você pega o material e, quando você trabalha com quadrinhos mais mainstream, a ideia, basicamente, é você entregar o material no prazo e você tem que ser tem que ter um nível técnico e artístico para cumprir com a demanda, né? Normalmente, falando a respeito do trabalho com o editor, você tem um bom relacionamento com o editor se você entregar no prazo e todo mês, né? Quando a gente trabalha como artista contratado. A mesma coisa também nos Estados Unidos. O prazo e o nível artístico são os mais importantes. Se você sair desse esquema, você furar prazo ou ficar devendo alguma coisa em termos de criatividade, então, já é uma coisa que faz o editor reavaliar se você volta a trabalhar com quadrinhos ou não. O storyboard também é uma coisa. eu queria perguntar... Posso saber se tem mais alguém? Tem? Alguém? Tô quietinho aí que você pergunta, não? E na verdade, eu ia perguntar se era muito difícil entrar numa editora, mas acho que vocês acabaram respondendo de uma certa forma. Então, se vocês tiverem uma outra coisa pra falar... No caso, trabalhar pra uma editora depende de muitas coisas. É uma questão de mercado. Por exemplo, quando eu trabalhei alguns anos atrás com quadrinhos, havia muitas oportunidades. Eu acho que, por exemplo, tinha mais editoras oferecendo trabalhos que iam pras bancas a nível regular do que tem hoje. Hoje já tem um mercado um pouco diferente. Parece que tem mais oportunidades de trabalho de autor. Eu questionaria simplesmente o ponto, porque quando você fala que você gostaria de trabalhar, às vezes vem a questão da sobrevivência, se você pode sobreviver dessa arte ou não. Que é o conselho que eu sempre dou pra pessoa. Uma saída tem que ser o mercado americano ou o mercado internacional, né? Mas mesmo assim, o mercado internacional tem as suas limitações. Então é uma questão de você, se você tiver o talento e você achar que deve buscar essa possibilidade de trabalhar com quadrinhos, preparar o seu portfólio e enviar pros editores. E aí vai ficar literalmente na mão deles e vai depender muitas vezes óbvio da avaliação do seu talento e também da possibilidade de haver títulos ou a oportunidade talvez de uma editora como o que acontece quando a gente aqui, o Cláudio oferecer a oportunidade de você publicar o seu trabalho autoral. você diz em relação a você criar a sua história e representar para uma editora ou você trabalhar como uma função editorial, de repente? É, mas, tipo, eu tenho uma história e eu quero publicar nas avatãs. Ah, entendi. É difícil eu mandar um trabalho para eles? Tem muitas tentativas e erros ou é mais fácil? Não, não. Assim, é... Você trouxe ela aí hoje? Para eu mostrar para o Cláudio agora. Na verdade, eu tenho um trabalho publicado, mas é uma coisa pequena, mas eu não quero dizer. Eu tenho um... Eu escrevo um roteiro de, sei lá, de umas 30 e poucas páginas. Eu quero publicar em uma editora. Eu apresento para a editora, é muito mais fácil eles não rejeitarem ou é... Ou tem como a gente trabalhar na hora ou não tem jeito. Então, depende do que, por exemplo, o que a Germônia falou. Você... sabe o que é muito legal se você tiver a oportunidade? É em evento. Porque, lógico, imagino que você lê bastante e você fulce o que as editoras publicam para você ver quais editoras se encaixariam no tipo de história que você está fazendo. Porque isso é mais importante que qualquer coisa. Porque o filtro do que vai ser publicado é o editor e ele sabe o que ele quer e o que funciona na editora dele. Em termos de estilo, de gênero da história, de... extensão da história também, porque dependendo da duração de páginas, pode render uma revista, pode render um álbum, uma graphic novel. Se for uma coisa muito curta, nenhuma das duas, você pode participar de uma coletânea, como é a Spam. Só que ela surgiu por convite, por caminho contrário. mas o negócio é produzir bastante sempre para desenvolver a capacidade e ir apresentando, e metendo as caras assim, sabe? Por isso que eu reforço a questão do evento, porque os eventos, seja FIC, Comic Con Experience, eventos regionais, qualquer um que você puder ir, é legal para você conhecer gente, trocar ideia e ir apresentando, porque você pode fazer parcerias com outros autores. Eu falo para o pessoal que vale a pena em evento, de repente até exagerando um pouco, mas como cosplayer, desde que você esteja com o teu portfólio ali para mostrar, entendeu? Possibilidades são infinitas. Em termos de mercado, está mais fácil porque a comunicação está muito melhor que a internet, mas ao mesmo tempo está muito difícil porque é muito mais gente fazendo. Então a concorrência, entre aspas, concorrência é maior, mas não tem espaço para todo mundo. É questão de como está o trabalho. Basicamente isso. Como artista, eu acho que uma das partes mais importantes é você mostrar, mais do que chegar na pessoa e tudo mais, é você ter um portfólio onde mostre o seu trabalho, algo que seja fácil, acesso, e que esteja bem claro que você procure e tudo mais, porque eu trabalho com games e por vezes que a gente tem que contratar artistas, é um saco, porque a galera não faz um portfólio onde mostra as habilidades, não deixar e-mail para contato, parecem coisas bobas, mas o que a gente viu de portfólios legais que não tinham e-mail para contato, você fica olhando e falando, bom, não sei se a pessoa está procurando emprego, se não está, se ela quer que chegue de algum jeito, se ela está na montanha, onde é que ela está? e também pelo seguinte, a gente chega muito nessa de, pô, vou apresentar para o editor, isso é legal, mas também é bom quando você vai apresentar para ele, você vai deixar, sei lá, o cartão ou o seu contato, quando ele entrar na internet ele vai ver que você produz com uma certa frequência, claro, ainda tem uma questão de que qualidade é melhor do que quantidade, mas se ele perceber que você é encajado nisso, se ele perceber que você existe, ele tem como acessar seu trabalho e avaliar, então vamos dizer, você pode apresentar um roteiro muito bom, mas, sei lá, ele percebe que você não tem muita agenda, você não produz com uma certa periodicidade, enfim, tem tudo isso que ajuda também o trabalho deles e ajuda você a se destacar entre a galera. Então, é do tipo, não adianta entregar alguma coisa minha para o editor da Marvel e aí o cara vai entrar no meu site, tem, sei lá, três desenhos, como é que ele vai confiar? Ele pode achar muito bom, mas ele vai olhar e vai falar, não sei o quanto é que ela faz ou o quanto ela não faz, então, e essa questão de você ir em eventos, participar e tudo mais, então, acho que o mais importante é você se mostrar proativo dentro do que você trabalha, não uma coisa que você está fazendo eventualmente, porque no eventualmente o cara vai ter que apostar muito alto a ficha em você e você é um gênio e a gente sabe que isso não é por nada, mas é muito difícil de acontecer. Eu acho que sim. desculpa, eu esqueci de complementar um negócio, como roteirista, você tem um pouco de dificuldade maior pra mostrar o trabalho, porque é difícil de pegar roteiro na mão de qualquer pessoa, e, então, assim, o ideal é você tentar fazer parceria com desenhistas legais, pra eles desenharem que seja o começo da sua história, pra dar uma ideia e saltar os olhos ali pra pessoa querer se interessar em ler a história completa. Então, assim, existe a possibilidade sim de você mostrar roteiro pra projetos, principalmente coletâneos, mas o ideal é você ir atrás de desenhistas, sempre tentar achar os melhores desenhos que você puder dentro da tua realidade do teu momento ali. Já deu mais ou menos uma ideia do que seja bem complexo, cada um dos três já deu mais ou menos uma ideia. E com a internet tem essa facilidade, não existe... Parece meio paradoxal, mas não tem coisa mais punk do que a internet no sentido de você pode fazer. Entendeu? Então, todo mundo pode fazer quadrinhos e isso é muito legal, mas quem vai separar o que vai separar quem faz e quem não faz é exatamente isso, fazer. Então, o que ela falou, é você achar uma parceira ou um parceiro que seja o seu desejo, que você confie e dá um roteiro seu que vá sair um resultado legal, posta teu material na internet. Não tenha medo, ah, não, eu vou postar a minha ideia, vamos copiar. Se você só tem uma ideia, você não está na área certa. Tá? E cada história, mesmo que seja em cima da mesma ideia, vai ser completamente diferente e cada pessoa tem uma maneira de contar. Então, espalha teu material na internet, comece a fazer barulho, vá em evento como o Héctor falou, conheça o mercado, conheça os autores, veja o que as pessoas estão fazendo, porque às vezes chega um pessoal e fala, ah, eu estou com uma ideia super legal que é de uma, sei lá, ele é uma qualquer coisa que foi legal sei lá, em 1929, entendeu? Porque agora já não vai funcionar, vai participar da Tio Pavê, sabe? Então, ele está completamente indo na contramão, não do jeito certo, não nadando contra a corrente, mas indo na contramão mesmo, tendo, sei lá, está desenhando super heroína com as pernas abertas, mostrando uma pose de frango assado, saca, meu, o mercado não vai mais pegar isso, porque não vai ser mais aceito, isso está velho, isso não funciona, né? Não, é errado fazer porn, não é legal, então apresenta isso com porn, não para super herói, entendeu? então é adequar, é conhecer o mercado para que você possa adequar tanto o que você está apresentando para as pessoas, né? Quanto o que você quer trabalhar, como ele disse, você vai ter uma linha editorial, caso você quer trabalhar numa editora como contratada, num produto que é licenciado, que não tenha dúvida, isso é uma licença, isso é uma licença, e a gente tem que seguir regras para trabalhar com isso, no autoral, é o que ele falou, você tem que conhecer o mercado, tem que conhecer a editora, então frequenta, visita, seja vista pelas pessoas, faz palavras, seja vista, mas seja vista pelas pessoas, especialmente por ser mulher, seja vista, tá? Isso é bem importante, elas pareçam também, mas as duas... Eu pareçam muito. Bom, eles já falaram tantas coisas legais, porque estava se o alívio forro aqui, então. Bom, vamos lá, eu vi a sua pergunta, achei interessante, porque você falou assim, é, o que a gente vai fazer para publicar com uma editora, né, me deu uma ideia meio assim, de que a editora vai te adotar, de repente, você vai virar tipo um funcionário da editora, publicando e tal, e eu fui, meio que, assim, a publicação não é um, não é um fim, é um começo, entende? A publicação, muita gente, assim, eu mesmo tinha essa ideia antes de publicar, que eu disse assim, ah, eu vou começar a publicar, ver se é foda, minha vida vai mudar completamente, eu vou largar meu emprego, graças a Deus, vou poder ficar recluso, só vão mandar coisas para mim, não vou precisar mais sair de casa, só vou ficar desentrada. E, na verdade, é uma, sabe, vai te dando, na verdade, outras formas, formas de você se, né, eu estou aqui hoje, né, por, por ameaça do Claudio, e, e, sabe, na verdade, ele te gera mais formas de você, né, desenvolver de trabalho, publicação, ela vai nunca o fim, né, então, assim, por exemplo, e assim, você publicar e você trabalhar com uma coisa que é arte, né, vamos colocar essa palavra arte, porque é muito subjetivo, né, a gente não sabe quando é arte ou não, mas você trabalhar assim, não é, na verdade, igual eu fazer essa garrafinha, né, o cara que faz essa garrafa, ele tem que fazer essa garrafa, ele não vai mexer na garrafa, para ser a arte da garrafa, entende, vai ser demitido, né, eu, eu trabalho com, com folhetos imobiliários, com mercado imobiliário, publicidade para mercado imobiliário, tá, quem quiser, depois me consolar, me dar um abraço, porque eu cheguei no FIC, foi no FIC ano passado, eu conversei com o cara, o cara falou assim, o que você trabalha, o que você trabalha, o que você trabalha, tipo, o que você trabalha, eu falei, pô, eu trabalho com o mercado imobiliário, o cara falou, nossa, deve ser triste, né, eu falei, não tem, assim, e se você já pegou um folheto do mercado imobiliário, você sabe que é uma coisa muito, muito, é, direta, tem uma mensagem direta, não é a mesma coisa que eu fazer um livro e esperar, né, então, o mercado, assim, você pega o mercado imobiliário, ele é meio que um, um intermediário, a, o trabalho autoral da arte, que você pode, é, ousar, e tal, e esse, esse mercado imobiliário, eu estou te falando, essa publicidade, porque ele tem uma função ali, né, e a gente não tem isso aqui no Brasil, né, eu gostaria, até, eu estava conversando com o Héctor, e com a Camila, o Guilherman, é, sobre o, o mercado, né, a gente está conversando sobre o mercado, e eu acho que tem que ter isso, né, essa, essa coisa mais, é, alguns artistas que talvez, é, não funcionem tanto, por si só, né, eu tenho uma ideia, às vezes o cara não tem uma ideia mesmo, mas ele é um bom contador de histórias narrativo, né, é um cara que, tem esse trabalho, é bem com, eu acho que esse profissional deve ser, aproveitado dessa maneira, de repente, eu acho que é uma criação de uma indústria, para meio que fazer um contraponto ao trabalho cultural também, né, e ela colocar o dinheiro, né, pegar o dinheiro das pessoas, né, aqui para o Brasil, e, 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 e acho que, que é isso, esse, bom, a minha mensagem, não é um fim, né, a publicação, acho que é sempre um, um recomeço, você, você se reinventar, você buscar, ler outras coisas, e, é isso, boa sorte, bom, é, como ele falou, coisa triste mesmo, então, se você, tem como objetivo, ficar rica, não faça quadrinhos, você não vai ganhar dinheiro, então, é, sobre a questão, assim, de começar, eu acho que, eu, eu, eu acho que a melhor opção é, você, você, como poterista, você arrumar um, desenhista, que esteja, é, com medo que você, né, e, eu sei, me ter a cara, é, buscar um catarse, é, porque, como editora, eu acredito que eles recebam muitas propostas, então, é, eu acho que, como primeiro trabalho seu, talvez seja melhor, se você buscar, é, é, a internet, primeira coisa, você tem que ter seu material exposto, você tem que aparecer, você tem que ter um, uma página, você tem que ter algum lugar pra, pra, pra começar, ampliar, a gama de pessoas que, 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 que tem acesso ao seu trabalho, enfim, tem que mostrar a cara, você vai, sempre que eu vou em eventos, as pessoas, é, chegam em mim e falam, tô fazendo, um curso de quadro, de desenho, tô pensando em, tô pensando em publicar, então, tem esse medo, é, todo mundo tem esse medo de começar, é, e aí eu falo, eu falo pra eles, e aí, você já publicou, você publica, não, eu só faço desenho em casa, fico, lá, mas, mas a pessoa tem medo de mostrar, tem medo de, falta a coragem da pessoa, mostrar o trabalho dela, às vezes, tem medo de crítica, não sei o que que acontece, então, eu acho que você, tem que perder o medo, de achar que, de repente, o seu material, vai sofrer crítica, ou alguém vai chegar a você, e falar, seu material é uma merda e tal, você tem que fazer o seu trabalho, acreditar nele, arrumar um desenhista, que também acredite nele, e aí você, tentar todos os meios, por exemplo, com as editoras, eu acho que, no site delas, cada uma tem uma, como é que funciona, o envio de, de material, ter essa opção, eu proponho que você busque o catarse, e fazer bastante amizade no meio dos quadrinhos, para você conseguir, enfim, começar, porque depois que começar, fica um pouco mais fácil, ou você tem que aparecer demais, ou você tem que desaparecer, você fica de padrinista misteriosa, também, funcionou no meu primeiro, porque não tinha nada, não tinha feito, não tinha pular nenhum, mas eu fico meio curioso, também é uma dica, com uma máscara do B, é, faz uma coisa meio misteriosa, e você não sai, e tal, e você, faz a misteriosa, vou comprar uma máscara, vou perguntar, se tem uma dúvida, que eu tenho, até desculpa, conhecimento, não passa, mas não passa, não passa, não passa, tem uma pergunta, que eu queria fazer, que a gente discute, bastante na classe, tudo que é, sobre o mercado, como o Héctor falou, todos, na verdade, dando, troca sobre isso, o mercado brasileiro, tanto do padrinho, como seja, como eu for chamar, eu vi que ele teve, até um aumento, significativo, você acha que isso, vai continuar, aumentando, ou, por exemplo, dentro de 10, 5 anos, a longo, o médio prazo, pode começar a cair, qual seria a opinião de vocês, por experiência, que vocês já tem, muito só posso, que tem anos de experiência, então assim, a minha pergunta é, você acha que o mercado brasileiro, pode decolar, de uma maneira, assim, fantástica, de chegar a ser, visto, de fora, querendo ou não, o internavócio, o mercado internacional, ainda, enxerga, o mercado brasileiro, com algo, não sei se é pequeno, ou médio, é possível, ter um crescimento, e destacar mais? Potencial tem, no último filme, que foi lindo, que a Gayle Simone falou, que eu acho que o próximo terço, dos quadrinhos, vai ser no Brasil, especialmente as mulheres, mas tem, potencial tem, mas tem que fazer isso, que eu estava falando, de morte, é um mercado que está se construindo, e a maturidade, a gente sempre conversa isso, não vai ter um nome, e a gente sempre conversa isso, quando a gente está chegando, dá para ver que o mercado, que está com ideias maduras, é a quantidade natural que tem, mas está na hora, de ter porcaria também, está na hora, de ter o, não é porcaria, quando eu digo, não é ruim, eu estou trabalhando, num título de super heroína, chamadas empoderadas, tem que ter isso, e com isso, eu vou ter trabalho, todo mês, para fazer página, sabe, a gente tem que começar a criar, esse tipo de iniciativa, que é criar um mercado, mainstream também, a gente tem que ter os dois, e o que é legal, é que se reproduzir a ideia, que se tem no FIC, é que esses mercados, vão dar de mão dadas, entendeu, isso que eu achei muito lindo no FIC, se a gente trouxer isso para o mercado, vai ser muito legal, você vai ter o rotoral, andando, e você vai ter o mainstream também, então eu acho que sim, tem muito potencial, não acho que vai, que é um boom, que vai morrer não, eu acho que é um troço, que vai continuar estável, que tende a crescer, se a gente, né, continuar produzindo, pessoalmente, eu tenho alguns problemas, com a palavra mercado brasileiro, porque é um negócio que, há 10 anos, já discute nisso, porque eu, bom, já há 10 anos nisso, eu acho que, existem muitas e muitas variáveis, assim, para poder definir o que é um mercado, e eu acho que ainda não temos um mercado per se, como é nos Estados Unidos, mas é que aí também tem uma questão, que não é só dos autores, é uma questão de hábitos de consumo do brasileiro, aí são coisas que vão além da nossa, é do nosso controle, da nossa vontade, então, acredito que, dado o atual cenário econômico, tudo que se vem acontecendo, nós temos acesso muito maior, a consumir coisas que nos anos 90, a gente não consumia, porque é um carésimo, ou era muito difícil importar, e tudo mais, então, existe a esperança, de que, realmente, como a Germana falou, vai crescer, o próprio público vai ser maior, então, mas eu também sou um pouco pessimista, mas estou falando assim, que não vai crescer de jeito nenhum, é que eu acho que é um negócio muito a longo prazo, do qual eu não sei nem se eu vou participar disso, enfim, mas eu sou pessimista até no futuro da Terra, a porra vai explodir em 20 anos, mas, fora isso, não é para desanimar, é simplesmente para a gente ter a maturidade de olhar, que mercado norte-americano, mercado brasileiro, eles têm pouquíssimas coisas em comum, porque nós somos sociedade diferentes, uma sociedade de consumo diferente, coisas que para eles são de muito fácil acesso, para nós não é, então, por exemplo, agora que está chegando o social comics, tudo mais, não é todo brasileiro que tem leitura, tem hábito de leitura em tablet, é uma parcela muito pequena, então, a gente ainda tem que basear mercado, desde uma parcela naniquíssima, assim, então, acredita, é possível assim melhorar, o que eu acho que também aconteceu agora, é um boom de interesse, agora, interesse não significa, exatamente, grana, compra, e tudo mais, mas, as pessoas, pelo menos agora, estão com um olhar bem melhor, do que há cinco, sete anos atrás, em que eu olhava e falava, quadrinho brasileiro, puta, vai ser uma merda, nem chega perto, hoje em dia, as pessoas, exatamente, pelo alcance da internet, você alcança mais públicos, e até pessoas que não estão habituadas a comprarem quadrinhos, então, a travessia, que foi o meu primeiro quadrinho publicado pela editora, muita, muita gente que leu, as primeiras pessoas que leram, eram pessoas que não tinham nem pego um histórico de quadrinhos na mão, porque a editora mandou para eles, e eles gostaram, então, é também essa questão de variedade de público, de acesso, antigamente era só história em quadrinhos de super-heróis, todo mundo puxando o que o Camargo fez nos anos 90, era um puto num saco, pessoalmente, desculpa, era um puto num saco, e agora com a internet, você consegue ver o overdose homeopática, tudo mais, há uma maior variação, mas ainda esbarramos nessa questão de atos de consumo do Brasil. Você falou que estava discutindo na classe, era um grupo de estudos, na verdade, que eu já tinha até falado com o Marco, é que eu faço parte de uma, eu estudo aula de ilustração com o Mario na Prodora, então, tipo, ela, não conheceu, então, tipo, a gente muitas vezes com o Mario, também publica pelas Abatã, teve o título Morfine, e também, eu só não lembro, mas aí, se eu não me engano, é quando a noite fecha os olhos, também, para um vestido de espírita, pelo Azar Abatã, e a gente discute bastante, porque, por, há uma pessoa que, assim, como vocês, publicou, autoralmente, e a gente pode ter um contato maior, uma vez por semana, e tal, e aproveitar a oportunidade de ter mais opiniões, além só do Mario, então, acho que é viável, e é legal, o que a Camila falou, de contexto socioeconômico, tem muitas discussões que a gente tem, quase que diariamente, assim, a respeito disso, porque, assim, eu passei anos, 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 pensando comigo, discutindo com amigos, pesquisando, qual que era o problema que estava vindo os brasileiros, era falta de editor, que não gostava do que era feito aqui, isso já não é mais assim hoje, os editores se interessam em ter o que produzir, é falta de material bom, não é mais, é um monte de coisa boa, por isso que eu falei dos eventos, que você tem contato com, né, muita coisa boa sendo produzida, é falta de distribuição, não, é possível hoje, você está em todas as livrarias do Brasil inteiro, bancas, já é outra questão, que é mais complicado, mas, enfim, é, internet, ajuda também, agora, eu acho que o nosso problema, é uma questão de, realmente, contexto socioeconômico, e hábito de consumo, porque, assim, a gente não tem, comparativamente falando, hábito de leitura, e poder aquisitivo, igual de um norte-americano médio, por exemplo, ou de um europeu, então, assim, a gente não lê muito aqui, eu acho que, isso não é jogar culpa no leitor, isso é questão de entender a nossa realidade, não se lê muito no Brasil quanto, eu, nessas pesquisas, eu achei um, dados do censo do Brasil, históricos, ao longo do século XX, pesquisa do censo, e, em 1950, metade do Brasil, era literalmente analfabeto, por questão de educação, educação ruim, não chegava em vários lugares, enfim, hoje, isso diminuiu muito, a taxa de analfabetismo diminuiu bastante, porém, a gente tem analfabetismo funcional, e, principalmente, a questão de poder aquisitivo e de hábitos, o brasileiro médio, se diverte, vendo televisão, vendo futebol, a gente não está acostumado a ler muito, isso não é um julgamento de classe, porque, não é uma coisa assim, ah, não, só rico gosta de ler, é uma questão assim, as pessoas se divertem como, entendeu? Então, assim, leitura não faz parte dos nossos hábitos, é uma questão cultural, então, eu acho que, não temos um mercado hoje, poucos autores, é, o mercado maduro, tá, a gente tem um mercado em estado infantil e indo para a adolescência, não infantil de histórias infantis, mas infantil de, de volume de produção e de venda, sabe, e a gente pode chegar em um estágio adulto desse mercado, daqui a alguns anos, não sei se são poucos anos ou décadas, mas pode-se chegar, se caminhar junto com toda uma questão, sócio-econômica do Brasil como um todo. Eu acredito que o mercado de entretenimento, ele está movimentando dinheiro, como a gente vê a Comic Con cheia, por exemplo, por mais caro que seja aí, mas, é, ainda, a gente não está ainda no momento de, sobreviver de padrinhos, então, por exemplo, todos os meus amigos, que vivem exclusivamente de Jiby, de padrinhos, trabalham no mercado europeu ou norte-americano, então, por exemplo, o Jorge, aqui de Cebó Brasil, está publicando pela Dark Horse, ele participou daquele filme, que passou agora no cinema, e fez direção de arte da animação, o Felipe está, produzindo para a Renamate, produzindo o Madré, o Chigordo, o Milton Sobreiro, que é um cara de 84 anos, do Barão Macaco, ele publica na Heavy Metal, na Dark Horse, esses caras publicam pouco no Brasil, tanto que é engraçado nos eventos, nem tantas pessoas conhecem o trabalho dele, porque não saiu tudo aqui, que saiu mais em inglês. Então, assim, e se você for ver, a galera dos estúdios, da Queira Oscuro, o Glass House, são os brasileiros que vivem de quadrinhos, exclusivamente. Então, assim, todo quadrimista brasileiro, quase todo, tem outra função. Eu sou redatora, a Camila trabalha com games, a Germana Eletrica, a Camila, e por aí vai. Você faz na hora, você faz madrugada. Exato. Tem funcionários públicos, tem jornalistas, tem diretores de arte, tem de tudo. Então, assim, para se viver exclusivamente de quadrinhos, ainda no Brasil, infelizmente, não é possível. Mas, assim, eu tenho esperanças, a gente está aqui em um shopping center, em uma livraria, vocês estão aqui, as pessoas estão aqui se interessando, puçando livros, interessados por leitura, entendeu? Num sábado à tarde, de sol. Então, assim, eu acho que o futuro é promissor. Mas, não é para agora. Mas, vai rolando. Eu já tive essa oportunidade de conversar com profissionais da área na época em que se produziam quadrinhos. E, cheguei a dar sugestões a respeito de como aproveitar as oportunidades que haviam na época. Basicamente, a minha visão de mercado de quadrinhos por volta dos anos 90, quando ocorreu o advento da globalização, era o seguinte, a globalização existe, você não pode ignorar a globalização, então você tem que se adaptar ao contexto da globalização. Ou seja, todo o material que você publicar, você criar, obrigatoriamente, tem que ter o potencial de ser vendido no exterior. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você saber aproveitar a oportunidade. Por exemplo, a Editora Abril, no período em que eu trabalhei para a Editora Abril do começo dos anos 90 até 1997. Naquela época, a gente ouvia muito se falar, quer dizer, pelo menos quem estava tentando ficar um dia com o noticiário internacional. E o Clinton falava a respeito de globalização, todo mundo falava a respeito da globalização. Quem não entrasse na globalização iria ficar à margem do comércio internacional. Então, nesse contexto, eu conversei com redatores, editores na Editora Abril e falei para eles, gente, vocês estão perdendo tempo aqui produzindo material do Zé Carioca. Enquanto isso, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos não havia produção de material Disney, principalmente na Europa. Então, os estúdios Disney, na época, eles produziam material de patodonas, de patinhas e eles vendiam para todos os outros estúdios no exterior. Inclusive, o Brasil era um dos compradores. Eu lembro que eu cheguei a sugerir que eles fizessem, que produzissem material que tivesse qualidade internacional para também fazer parte desse tipo de comércio. Então, a Editora Abril, por exemplo, tinha um grande potencial de produzir material com esse tipo de qualidade, mas que não fosse apenas regional. Material regional vale a pena quando você aproveita um tema que seja universal. Os filmes estão aí para provar isso. a Rede Globo faz isso muito bem colocando temas universais nas novelas, nas produções deles, já com a intenção de vender o material para o mercado internacional. Então, eu posso dizer concluindo isso que só vai haver um mercado nacional a partir do momento em que houver a possibilidade talvez financeira ou da parte de algum editor aqui no Brasil que saiba aproveitar dessas oportunidades da globalização e começar a fazer isso. Eu sei que, por exemplo, existem estudos aqui que contratam os artistas nacionais. Então, isso já é um bom começo. Então, por exemplo, no mercado americano os artistas brasileiros eles são muito bem recebidos graças a esse tipo de iniciativa. Mas, fora disso, se a gente for avaliar apenas a nível nacional, eu poderia dizer o seguinte, com muitos anos de tentativa, de tentando incentivar o pessoal a fazer alguma coisa a mais para melhorar o mercado nacional, eu diria o seguinte, que se eu fosse depender apenas disso, eu não estava com... eu ia estar pobre, né? Então, tem muitas questões aí que teriam que ser avaliadas. Fora as oportunidades de trabalho também, que às vezes acontece o seguinte, não existe uma tabela de preço para a produção de arte. Às vezes, um artista muito bom, ele deixa de produzir para que alguém passe na frente com um valor muito abaixo, né? Então, inclusive, além da questão de mercado, também existe uma divisão entre os próprios artistas. A realidade é o que é. É assim. Eu, honestamente, não vejo problema nisso, porque é exatamente uma porta de entrada para a galera conhecer mais quadrinhos, criar um órgito da leitura. A gente até comentou que estávamos vindo para cá, conversando sobre isso, e eu não vejo problema mesmo, porque é como se eu falasse, sei lá, olhando para os videogames, aí eu entrei através de um jogo que era super violento e tudo mais. Isso quer dizer que eu nunca mais vou gostar de jogos fofinhos ou coisas bonitas? Não. Ele só me botou lá dentro. Puts, adorei isso. Será que tem mais? Então, eu acho que, assim, pessoas que adquirem o hábito da leitura através dos super-heróis, pô, depois ele, ah, só estou lendo histórias e quadrinhos super-heróis. Será que tem alguma coisa que nem o Love and Rockets? Pô, aí ele descobre outra coisa. Então, eu honestamente não acho que é um negócio que vá nos prejudicar. Eu acho que agrega, na verdade. É uma primeira porta de entrada para a pessoa descobrir um novo modo de entretenimento.